A CIDADE NO BRASIL Ei, isso não vai para? Isso vai para você? Você vê ele virou? Ei, ele virou! Ei, ele não entende? Ei, ele não entende? Ele está sentindo. Ele está caindo. Eles não têm medo. Eles não têm medo. Olha, ele vem, ele vai vir e te dizer bom dia. Ele vem e te dizer bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá. Olá, o zébre. Olá, o zébre. Ah, ele vai te dizer bom dia, o zébre. Ah, ele vai te dizer bom dia, o zébre. Ah! Ele vai te dizer bom dia. Ah! O zébre. Olha aí que eu não acorri a lá. Ah! Isso vai vir aqui. Olá! Boa! Ah. O meu pai é Lippo? Não. Olha lá, dentro do meu pai. Tiens. Você está vendo? Não. Não. Não pode falar. Certo. Pelo. Pelo, mami. É muito bom! É fã? Não tem fã? Por que? Não tem fã. O que é o pai? Olha o bebê lá. O pai? O pai? O pai? É o pai, o pai? É a mamã, é o pai. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Vem nós. O que é isso? bem vivo oi está ca ca... tá bom . pa cura pa cura É o que você quer ver, é? Vou ver! É o que? É o que? É o que... A sombra do... Da, da... Da, da, da... O que? É o que? Oooo! Oai? Oooo! Tchau! Beleza Não, 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 você diz bom dia também Você vê que ela diz bom dia? Vamos lá OK Não, não! Não, não, você diz bom dia também Paul empresa Escube bem Legendas por Tietchan A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL